Muitas pessoas, quando decidem mudar de vida, a primeira coisa que pensam é eu vou fazer uma lista de objetivos pra correr atrás. Normalmente isso acontece no final ou no começo do ano, talvez você se identifique com isso. Mas a verdade é que o tempo passa e nenhum desses objetivos é alcançado. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê isso acontece. Olá, eu sou a Carol Schmoller e aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Então se você é assim como eu, busca por evolução contínua, já se inscreve aqui no canal e clica em gostei pra que eu traga mais vídeos pra te ajudarem aí na sua evolução pessoal. Se você clicou nesse vídeo é porque você já tentou mudar sua vida várias vezes, talvez alguma área específica da sua vida ou até mesmo um hábito que você quer deixar pra trás, mas não consegue. Não por falta de vontade, mas porque você tenta, não consegue fazer aquela mudança e não enxerga onde tá errando. A verdade é que se você estipula um objetivo, uma lista de objetivos que você quer alcançar, mas você não passa pelo processo de mudança de identidade, de nada vai adiantar. E quando eu falo processo de mudança de identidade, é no mais pleno sentido da palavra mesmo. Você precisa se tornar, se transformar numa nova pessoa se você quer mudar a sua vida. Tem uma frase de Einstein que acredito que você já deve ter visto por aí, onde ele diz assim. Então, a partir do momento em que você adiciona objetivos na sua vida, mas não faz essa mudança de identidade, você vai continuar sendo a mesma pessoa, tendo a mesma vida. A única diferença é que você adicionou um objetivo que você não vai alcançar. E como você pode fazer isso? Como você pode criar essa nova identidade, criar essa nova pessoa, se transformar numa nova pessoa? Bem, a primeira coisa é você parar de estipular objetivos pontuais e focar na verdadeira transformação, focar no seu projeto de vida. Eu vou citar aqui alguns exemplos pra você entender melhor. O que seriam objetivos pontuais? Pense numa pessoa que quer emagrecer 10 quilos. Ela quer emagrecer 10 quilos porque ela tem um casamento pra ir, porque no final do ano ela vai viajar, ou porque ela mesma vai casar e ela precisa emagrecer. Ou então uma pessoa que ela deseja ganhar um salário maior, talvez ganhar, sei lá, 20 mil por mês. Ela tem ali um objetivo pontual. E qual a semelhança entre esses dois objetivos? Perceba que são objetivos, assim, muito rasos. A pessoa pode até conseguir alcançar, só que ela não vai conseguir manter por muito tempo. E onde tá o erro aqui nesses dois objetivos que eu citei pra vocês? A pessoa, ela quer alcançar algo, mas ela continua sendo a mesma pessoa, continua com a mesma identidade. Como que deveria ser, então, a mentalidade dela? Como que esse objetivo seria mais facilmente alcançado? Ao invés de focar em emagrecer 10 quilos, por exemplo, o objetivo dessa pessoa deveria se tornar uma pessoa saudável. E aquela que busca um salário maior, busca ter uma condição de vida melhor, o objetivo dela não é aumentar o salário pra ganhar 20 mil por mês. O objetivo dela deveria ser se transformar num profissional melhor. Então, veja que, a partir do momento em que você muda um objetivo pontual pra um objetivo, um projeto de vida, você vai gerar uma grande transformação e aquele objetivo que você tem, na verdade, será uma consequência. A partir do momento em que você decide se tornar uma pessoa mais saudável, ao invés de emagrecer 10 quilos, muita coisa na sua vida vai mudar. Não só a perda desses 10 quilos você vai alcançar, mas você vai alcançar muitas outras coisas. Esses 10 quilos a menos vão ser apenas uma consequência de um estilo de vida, de uma mudança de vida que você fez. Entende? Então, você, de qualquer forma, vai alcançar seu objetivo, mas vai ser algo duradouro. Porque o que acontece quando alguém simplesmente estipula lá, vou emagrecer 10 quilos, ela não muda a identidade dela, ela não muda quem ela é, faz normalmente dietas radicais pra conseguir alcançar aqueles 10 quilos a menos. Quando ela alcança esse objetivo, quando ela perde esses 10 quilos, o que que acontece? A pessoa volta a engordar tudo de novo. Porque ela continua sendo a mesma pessoa. Ela estipulou ali aquele objetivo de emagrecer os 10 quilos, só que como ela continua sendo a mesma, depois que ela alcança, ela continua com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, com a mesma mentalidade. E esses 10 quilos são recuperados muito mais rápido do que ela perdeu. Então, veja que o objetivo da sua vida deve ser um projeto de vida, uma mudança de identidade. O seu objetivo deve ser se transformar numa nova pessoa e não colocar ali o objetivo raso que você nem sabe direito porque você quer aquilo. E na prática, como é que você pode fazer isso? Eu vou te apresentar agora uma ferramenta de 3 passos que se você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai ver grandes mudanças na sua vida. Mas é preciso que você coloque esses 3 passos em prática e o terceiro, assim, pra mim, é fundamental. Não tem como não colocar o terceiro passo em prática. Então, presta atenção, anota e comece a agir assim que você terminar esse vídeo. Então, vamos lá. O primeiro passo dessa ferramenta, você vai pegar uma folha, papel e caneta aí na mão e você precisa ter bem em mente quem você deseja se tornar. Quem você deseja se tornar? Quem você quer ser? Como que você deseja que seja essa sua nova identidade? Você vai escrever em detalhes no papel, tá? Como que é a vida que você quer alcançar? Como é o seu dia a dia? O que você pensa? Como é a sua mentalidade? Quais são os seus hábitos? Suas atitudes? Ok? Pode ser aí um parágrafo pequeno, no máximo uma folha, pra que não fique algo também muito grande, tá? E daí, você vai pegar uma outra folha e vai escrever quem você é hoje. Como que é o seu estilo de vida hoje? Como você se comporta? O que você pensa? O que você faz no seu dia a dia? Esse é o primeiro passo. O segundo passo envolve uma mudança de mentalidade. Você precisa ter bem em mente o que você escreveu ali no passo 1, né? A pessoa que você deseja se tornar e quem você é hoje. Tendo isso bem em mente, eu quero que você mude a sua mentalidade em relação a isso. Como você vai fazer isso? A primeira coisa, você vai tirar da sua cabeça o Tô tentando fazer tal coisa. Vamos usar esse exemplo aí do emagrecimento. Ah, eu tô tentando emagrecer. Eu tô tentando fazer dieta. Sabe quando alguém te oferece alguma coisa que você não quer comer porque tá fora da tua dieta, ali do teu plano alimentar? E você fala assim, Ai, não, obrigada, eu tô tentando emagrecer. Ai, obrigada, eu tô tentando fazer uma dieta. Tira isso da tua cabeça. O que você vai falar a partir de agora é, Eu não como isso. Não, obrigada, eu não como. Não, obrigada, eu não quero. Você não precisa dar explicação. Ai, tô tentando fazer dieta e tal. Tem algum problema você abrir exceções de vez em quando? Não. Mas o ponto que eu quero que você entenda aqui é a sua mentalidade. Você vai tirar ali da tua cabeça o Tô tentando. Por exemplo, alguém que quer parar de fumar. Ela não vai falar assim, Ai, eu tô tentando parar de fumar. Não, obrigada. Ela vai falar, eu não fumo. Você consegue perceber a diferença na mentalidade? Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nessa mudança que você quer fazer. Então você não vai mais se enxergar como alguém que está tentando fazer a mudança. Mas alguém que já é outra pessoa. Alguém que já mudou. Ainda em relação à mudança de mentalidade, vão surgir situações conflitantes pra você quando você estiver nesse processo de mudança de identidade. Quando isso acontecer, você tem que parar, respirar e se perguntar. Se essa escolha, essa atitude vai me afastar ou me aproximar da pessoa que eu desejo me tornar. Sempre que acontecer alguma situação onde você precisa fazer uma escolha, pergunte-se isso. Isso me afasta ou isso me aproxima do meu objetivo, da nova vida que eu quero alcançar? Se isso te afasta, você já sabe o que tem que fazer, né? Muda de atitude naquele mesmo momento. Você tem que agir. Ter alguma ação naquele momento em que o desejo aparece. Então sempre que ocorrer uma situação conflitante, onde você precisa fazer uma escolha, pergunte-se isso. Agora o passo 3, que é o meu preferido. E sem ele, você não vai conseguir fazer mudanças na sua vida. Que é você aprender a dominar o seu ambiente. Você vai facilitar as suas decisões. O nosso ambiente determina quem nós somos. E quando eu falo de ambiente, eu tô falando das pessoas com quem você convive, o tipo de conteúdo que você consome nas redes sociais, e até mesmo o seu ambiente físico, a forma como o seu ambiente físico está, as coisas que você enxerga. Então para pra pensar comigo. Se você é uma pessoa que quer adotar um estilo de vida saudável, quer mudar a sua identidade em relação a isso, faz sentido você continuar convivendo com pessoas que não estão nem aí pra saúde? Faz sentido você manter aquelas amizades onde você diz que tá tentando mudar, você diz que quer alcançar uma nova vida, ser mais saudável, e a pessoa faz piadinha com você, fala que isso não vai te levar a lugar nenhum, fala que isso é frescura, que pessoas que não fazem exercício físico, ou pessoas que não se alimentam de maneira saudável, faz sentido você manter esse tipo de pessoa na sua vida? Faz sentido você consumir conteúdos nas redes sociais que não te aproximam de nada e nada nos seus objetivos? Conteúdos que te dão gatilhos, que te dão desejos errados? Faz sentido você estar tentando ter um estilo de vida mais saudável e na sua casa você ter alimentos que não são saudáveis, você a todo tempo tá vendo coisas, o seu ambiente ele tá organizado de uma maneira que não te ajuda? Então você precisa usar estratégias no seu ambiente pra você fortalecer essa nova identidade. São pequenas decisões diárias que você toma pra que essa nova identidade seja fortalecida. Então você vai se afastar de pessoas que não tem nada a ver com o estilo de vida que você quer alcançar e vai se aproximar de pessoas que têm esse estilo de vida. Vai seguir pessoas ali nas redes sociais que têm um estilo de vida saudável, que te motivam. Você vai preparar o seu ambiente de acordo com os objetivos que você quer alcançar. Se você tem dificuldade de se alimentar de maneira saudável, o que você vai fazer? Vai tirar aqueles alimentos que não fazem bem pra você, que não são saudáveis. Se for preciso, você vai fazer marmita pra semana inteira, porque dessa forma você vai estar facilitando as suas decisões. A roupa da academia você já vai deixar pronta no dia anterior. A quantidade de água que você precisa beber, você já vai encher a tua garrafinha no dia anterior pra que você beba essa água durante o dia seguinte. Entende como são pequenas atitudes diárias que você vai fazendo, que você vai tomando, que vão te aproximar cada vez mais dessa sua nova identidade. Então, coloque em prática essa ferramenta que eu te apresentei aqui. São três passos simples. São passos fáceis? Não. Vão demandar tempo e demandar esforço. Não é do dia pra noite que você vai conseguir criar uma nova identidade. Mas tendo pequenas atitudes diárias ao longo do tempo, ao somar essas pequenas atitudes, você vai sim conseguir colher uma transformação na sua vida. Mas você precisa colocar em prática. Então, o primeiro passo, escreva quem você quer se tornar e quem você é hoje. O segundo passo, mude a sua mentalidade. Tire aquela frase do tô tentando para eu sou. E por último, domine o seu ambiente. Use estratégias no seu ambiente que vão te transformar, que vão te ajudar a se transformar na pessoa que você deseja. Então, coloca essa ferramenta em prática que eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar mudanças significativas na sua vida. E para afirmar esse compromisso de que você está criando uma nova identidade, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Coloca ali, hashtag, nova identidade. que eu vou amar saber que vocês realmente estão dispostos a mudar a vida de vocês de uma vez por todas. Um beijo e até o próximo vídeo.